Você sabe que a gente traz sempre membros da comunidade de Mortal Kombat 1 pra criar conteúdos aqui no Warner Play e agora o Killer Shinnok tá fazendo um quadro que é explicando todos os personagens de Mortal Kombat 1. A gente só tem quatro por enquanto, que é o que estava disponível lá no teste do servidor. O Killer Shinnok já fez sobre o Sub-Zero e agora sobre o Liu Kang. Vai mostrar pra vocês os combos, os melhores golpes e como que dá pra você usar melhor o Liu Kang. Vamos ver? Sabe galera, Killer Shinnok mais uma vez aqui no Warner Play pra gente ver agora o escolhido, mano. O escolhido, o queridinho de uns e odiado por outros, o Liu Kang. O Liu Kang, mano, que tá sendo um dos mais versáteis de jogar também. Eu não tô achando versáteis que eu digo em questão de qual cameo dos três ele usar. Mas eu não acho o zone do Liu Kang tão forte, como o pessoal falou aí. Ah, ele pode ser zoner, eu não acho que ele pode ser zoner não. Ele é um personagem que tem um zone ali bem mediano, tem que usar barra e aí acaba gastando muita barra, muita recuperação. A magia low é lenta, mas ele é muito forte de Jax, muito forte de Sônia e muito forte de Kano. A Sônia que eu gostei menos, porque ela só vai adicionar dano pra ele. O Jax, ele adicionou uns setups que dá pra sair, né, se o oponente ficar segurando ali dois pra dar o levantamento com atraso. Mas a gente vai ver aqui com o Kano, porque o Kano tem um negócio, chega a ser absurdo. Vamos falar um pouquinho do Liu Kang em si, depois a gente parte pra essa parte das pressões, basicamente, como tá aquele dele com o cameo. Só pra gente ter uma ideia de como tá. Mas basicamente, ele é um personagem beneficiado. Ele já chegou escolhido, ele criou o universo dele, ele vai se beneficiar. Ele tem um dos golpes mais rápidos do jogo, alguns personagens vão ter golpes de 6 frames, parece que é assim nesse jogo. E o Liu Kang é um deles, esse soquinho pra frente dele aqui, ó, um dos mais rápidos do jogo que tem. A máquina até fez aqui pra mostrar também, ó. É um dos golpes mais rápidos do jogo. E qual que é o benefício de ter isso? Você pune coisas que outros personagens não punem. Então você já tem uma vantagem. E outra coisa, ele leva pra combo. Você pode levar pra combo aqui, simplesmente, por fazer sem barra. Toma! Simplesmente tá lá. Nem sei jogar com o boneco. Eu podia fazer outra coisa, né, de sei lá, Bike X. Enfim, só pra vocês terem uma ideia de como ele comba a partir desse golpe tão rápido, que já é uma coisa muito boa. Outra coisa, ele é um dos poucos personagens que tem golpe positivo na defesa. Ele mantém a pressão, esse aqui, ó. Ele é positivo. Se o oponente defender, o Liu Kang tá na vantagem ainda, pra dar um poke. O melhor poke pra ele usar depois disso aí, né, é o D4, em vez de D1. Porque D1 dá pra oponente punir com o D1 dele. Então, basicamente, você faz o golpe. Eita! Caramba, eu fiz o Fatal de X simplesmente perdendo o quadrado, velho. Que Fatal de X diferente esse quadrado? É... Eu tava com a mão fora do controle, né? É, basicamente, você vai fazer uma pressão muito forte de perto com o Liu Kang. Não sei se vai manter assim quando lançarem ele. Mas parece que essa é uma ideia boa dele. Então, tipo, ele é muito bom de perto. Ele é um dos personagens mais... Esse golpe mais rápido dele aqui, ó. Olha o quão longe ele vai. Tipo, ele avança, ó. Ele avança e bate no cara. E aí ele vai ficar nessa de faz o golpe, depois não completa. Stagger da Grab. O Grab não tem... Ou que ele não tem aquela vantagem de acerto. Ele não consegue chegar perto do oponente depois de fazer um agarrão. Então, isso já vai diminuir um pouco esse gameplay dele. Então, eu acho que, tipo... Ele tem alguma coisa pra garantir aqui. Esse traz dois garante alguma coisa. Mas eu acho que ele vai ficar bastante nessa gameplay de MK11 aí. Até conseguir alguma coisa entrar. Ele tem esse launcher aqui também, né? Nossa, eu podia fazer isso aqui, ó. Nossa. Meu Deus. Os copos especiais dele. Ele tem essa magia low, né? Tá bem mais devagar. Isso aqui foi ótimo. E você mandar com barra, não vem ela por cima. Tem aqui a magia reta. Nossa, essas cores ficam muito legais, mano. Nossa senhora. Tem essa magia reta aqui, que é teoricamente rápida. Tem também... Quando ele faz a magia aérea. Ele manda várias magias aéreas. Não dá tanto pra combar. Se você não tiver usado camel pra combar junto. Só que você consegue combar quando você tiver um camel ali. Fazendo alguma coisa pra manter o oponente no ar. Ah, e ele tem a bicicleta também, né? Essa daqui. E aqui começa a sujeira. Porque se o oponente estiver defendendo. Ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Ele faz com a pressão. Isso aqui. E manda as faquinhas do Kano. Ou melhor ainda. Ele simplesmente faz a pressão. E chama a Kano Ball. E vai ficar positivo. Pressão. E chama a Kano Ball. Então, enquanto ele tiver o Kano. O oponente não vai conseguir fazer nada. E ele vai fazer a pressão dele. Mesma coisa isso aqui. Ele tá no final da tela. Ele faz isso aqui, ó. E aí ele chama o Kano. E o Kano vem e bate. Então, basicamente, ele nunca tá na dependência de ver se o cara vai tomar ou não. Isso que ajuda bastante os staggers dele. Por isso que ele é bom com ele e um camel que ajuda na pressão, né? O Kano ou qualquer outro que lançar aí. Que ajude na pressão. E é um personagem muito forte, mano. Porque qualquer coisa que ele pegar, mesmo sem camel, ele tira muito dano. Deixa eu ver aqui um dano que eu vou fazer com ele. Meu Deus do céu, mano. Eu nem sei combate com o Liu Kang. Deu 35%. E além disso, é que ele poderia fazer também, né? Nossa Senhora. Mano, ele tá cheio de combos. Sem precisar do camel. Isso que eu nem usei o camel. Se usar o camel, eu tenho mais pressão. Ele pode usar o camel só por pressão. Pode usar pra ajudar nos combos. Só a pressão seria o Kano. Com a Sony, ajudaria nos combos. Ele tá bem versátil de perto. De longe, eu acho que ele vai ser um personagem normal de Sony. Não tem nada lá, essas coisas assim. Pra gente se preocupar com ele no Sony. Mas de perto, ele é um personagem que joga bastante MK11. E tem algumas coisas positivas pra adicionar ainda, né? Então, ele é... Pra quem gosta de fazer pressão, gosta de ficar perto. Sempre enganar o oponente. Mano, o Liu Kang vai ser muito da hora pra você usar. Espero que você curta. E eu tô indo nessa. Valeu! É isso aí. Muito obrigado ao nosso querido Killers. Tinoque, que manja muito de Mortal Kombat. Um dos maiores nomes do planeta relacionado ao Mortal Kombat. E ó, vai continuar esse quadro, tá? Com os outros personagens também. Então é isso. Muito obrigado, Tinoque. Obrigado a vocês que assistiram aí. E a gente se vê amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? 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 E aí, gostou do vídeo?